Seja bem-vindo a mais um vídeo, né? E o vídeo de hoje, rapaziada, nós estamos aqui hoje, já saímos de lá do Colégio das Asseleiras e agora já estamos aqui no Conjunto Maria do Carmo para fazer a feira do mês de junho, né Jota? Lembrando que esse vídeo tem o apoio de Everaldo Nacionais Importado tudo de importado e primeira qualidade pelo melhor preço da cidade, né? Lembrando também que temos o apoio de Roberto da Verdura, né? A Banca do Dedé também no Comércio de Propiar, vendendo verduras, né? Pelo melhor preço da cidade e o apoio também da comercial Sede São João nosso amigo Nandinho, vendendo E a Banca do Dedé, como você compra lá, sua cebola, seu pimentão, seu tomate, sua macaxeira o final da compra você vê lá o sorriso da mulher dele, pensa o sorriso bonito, né? Vem bater nas orelhas, né? A mulher que tem o sorriso mais bonito na feira dela É ela, rapaz, não diga isso não, pai É, ela é o sorriso mais bonito aí Rapaz, tem o de Nandinho, o Nandinho me apoia, né? Nandinho me apoia, né? E Dedé também é o grito, o maior grito da feira é o dele, né? Sabe imitar? Não, não sei não Mas ela sim, a sorriso dela A Jota, né? É É, rapaz Lembrando também que temos o apoio de ex-equipamento para panificação, né? Nosso amigo Cícero dos Santos, lá no Pará Ele vende o que, Jota? Vende cilindro, assadeira, bandeja, né? Carretilha, né? Furo, né? Armário, tudo Materiais para panificação É com o nosso amigo Chip Fibit Mais informação pelo telefone 919-9916-6351 Ou 8144-6560, né? É verdade Isso E lembrando também que temos o apoio de Cida Chave, né? Cida Chave está com a gente também Muito obrigado Silva Cida Chave, né? É Também com o apoio de Hamilton Cardoso, taxista O homem que saiu no Acordo Apropriado também É o apoio também de José Ailton Nunes, Luciano Silva Santos, Adriano Soares Fátima Santos, Francisco Santos Vânia e Francisco É José Carlos da Sapataria Lá em São Cristóvão E também com o apoio de Marcelo Nosso amigo Rivaldo Lá em Santos É Também com o apoio É Sabe de quem, Jota? De José Cícero e Maria Alves lá em Sampaio Nas Alagoas, de Colégio Né? E também Germano e Helena Carlos Barbosa Edivan e Antônio Barbosa Esses são os nossos apoiadores É Mandando também um abraço aí É Aquela turma lá O canal de Nuca Que ninguém sabe se é comédia Se agora é relembrando É Ele agora Tá inventando muitas coisas agora de Nuca A gente não sabe o que é Se é Nuca comédia Se é relembrando o passado É porque Não lembra o Nuca Agora tem que ter uma comédiazinha, né rapaz? Muita comédia, né? Tá mudando, né? Tá mudando, né? Pra história O que tá mudando as coisas lá, né? Alô, Roque É Nuca comédia É comédia É comédia, né? O povo gosta de comédia, né? É comédia, né? Ele agora tá contando história, né rapaz? É, ô Nuca Nuca Tem que ser comédia A gente é que é história de pobreado Pra rasgar a boca, né Jota? Pra rasgar a boca é rete de rir, né? É A pessoa já gosta de rir com ele, né? É, verdade E hoje estamos aqui na feira do Conjunto Marinho do Carro, né? É, verdade Aqui você tem o seu milhozinho assado Milho assado, Jota, ali, ó É verdade Milho do bom Vou mostrar lá Perguntar quanto é espiga Eu gosto de perguntar Eu gosto de perguntar Quanta espiga De quanta espiga de milho? É de um real, irmão Um real, hein? Um milho assado, hein? Milhinho assado, né? Na época de São João É bom demais, hein? Milho lá da Pindoba, né Jota? Com certeza Vamos embora, Jota Vamos embora, hein? Ele é o vendedor que não quer sair A gente não quer falar o preço, né? Aqui tem o seu açaí também É, o açaí também aqui Açaí express E? Vamos embora, né? Tem uma mulher olhando pra nós também? Tem uma mulher olhando também, Jota? Eita, Jota da porra Aqui, Jota Aqui apareceu o seu lanche Primeira qualidade é aqui É verdade, né? É No caldo de cana, né? É, rapaz Aqui tem, né? É, aqui tem Do melhor, né? O pastel, né? E o que mais? Oi? O que mais? O caldo de cana também Caldo de cana, né, Jota? É verdade, né? Caldo de cana é gostoso E aqui ele vai entrar um pouquinho Na feira aqui Olha, Carlinho ali, ó Aê Não, depois Ali, Jota E aí, Jota E aí, vai mostrar o que pra gente? Tem carro por aqui já Oi? O nosso amigo Baixinho do pastel Baixinho do pastel O barato é aqui com ele Eu via muito ele lá Ligando pra emissora Esse? É ele mesmo Parou por quê? Eu fui embora de Pauquia Passei uns tempos fora Depois voltei pra mim Agora volta a 104 Em breve estou lá na raida Dando o alô Aê Pedeu O peixinho do pastel 1,50 1,50 Baixinho do pastel Encontrei ele aqui, viu, Fábio Ferreira É verdade Eita feia Vamos aqui, Jota Amendoim Amendoim Carlinha de porco Carlinha de porco De quanto? Para bater forte É, aí pra levantar o astral Para levantar o astral Né? A partir de 15 reais A carne de porco Eu estou vendo ali Um homem de Deus abençoado Comendo ali um prato de farinha Com jabá Que tá, vou dizer Vê, Jota Ele gosta de uma jabazinha, né, Jota? Ele gosta, é Pra tomar água, né, Jota? Pra urinar muito, né, Jota? Fala muito também Estou vendo outro aqui Olha o Oscar aí também Esse aqui Tá atrás no casamento É, agora aí É, sempre aquele apelo Fala o apelo agora aí Então você tem que ir lá Pra Sotonton Pra desatar aqueles nós Pra parecer a sua princesa Eu vou fazer isso Vou fazer isso E é? Olha, é uma carne lançada Temos aqui Tem ali, né? É só você comprar um quilo Quem vir pra cá Eita, rapaz Esse aí é nosso amigo Luzcara Que tá procurando um novo amor E é procurando um novo amor? É, no fim Olha, um abraço E essa matéria que vocês fazem Tá de parabéns, meu Deus abençoe sempre Então, rapaziada Você que tá aí Solteira, viúva Tá atrás de um pumbo Voando por aí Enquanto ele aqui Olha a idade é essa É de 35 até o 60 Mas rapaz Olha, tá você e meu amigo Fábio Ferreira lá na 104 E é? Coitado Pede, pede, pede Não aparece nada pra ele Até hoje Já aparece aí o turremanço Tá vim, mano Ali é desconto Vem aquele cara É verdade que diz que pimenta Nos olhos do outro é refresco, né? Se botar arde, né? É, entre o queijo aí Contra o queijo e o requeijão, né? Trinta Amagasada, né? Dezoito Dezoito, é o preço temperado Vamos botar pra aqui, gente Passar um lá de outro E você não amostou aqui Gostei, rapaz Amendoim? Um remédio bom pra você aí Esse aqui quem gosta é nunca comédia Você também tá precisando de dar amendozinho? Não, tô não Tô precisando disso não Tá aqui afora, rapaz Olha, fogozinho, tá? É, vamos embora Aqui já mostrou o nome aqui Carro do Sol de primeira qualidade E o preço bem bom, né? Aquele abraço, meu irmão E parabéns Vamos aí Jota, depois do cansaço Do acordo apropriado Treze dias A gente posta por aqui A passarinha, o Mocotó Aqui, você tá vendo, né? É, rapaz Coração, o rio Tem que ir pra loja Aí, passou por essa alicomena Participando aí da feira Pega, rapaz Aí tá bom E aqui Ah, os doces, né, Jota? O aguardante que tá com o amigo Lurdinha dos dois doces Lurdinha dos dois doces O bucozá, o gogó, né? Ó, Jota, é o seguinte Eu agora vou falar aqui um pouquinho Não me leva a mal A feira parece que tá um pouco, né? Mudou pra... Hoje é na sexta-feira agora, né? Era quarta-feira Agora mudou pra sexta Pra sexta-feira E parou mais o movimento Eu tô vendo aqui, né, rapaz? Já tinha mais banca Agora tá mais pouco Vamos rezar e orar E pedindo ao Senhor Jesus Cristo Que a feira continue E aumente mais, né? É verdade O meu amigo Valterio daí Vendendo galinha Galinha pelada, né, Jota? É o gigante da feira aí E é o gigante? É o gigante ele aí E é por quê? É o mais alto da feira Ali tem o pastor Clássico Que é muito alto Mas ele é o gigante É o gigante Porque a banca ela tá assim Qual o preço da galinha Valterio aí? R$12,00 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 Bom demais É verdade O nosso amigo Gagatíva Ele vende de novo aqui Inácio Ele aqui Estamos de volta hoje de novo Beiju, né? Qual o preço do beju? Tapioca Beiju salgado Qual o preço? R$4,00 já tá com o beijinho R$4,00 da canjica O bolo dá R$14,00 Mais conta de fatia de três De cinco Pé de moleque De cinco Ainda toma um cafezinho Por conta da casa Procure a banca do Sauron E fala aí Vocês são bem recebidos É isso aí Vamos aqui agora E aqui o nosso amigo André André Como vai gostei? Tudo bem O preço da A macaxeira A macaxeira é R$5,00 R$5,00 o quilo de macaxeira Seis espiga Por cinco Banana De sete reais Mamão dois real Tudo na promoção Liquidação de preço E também tem a A macaxeira já descascadinha Na mochila, né? Na mochila Para o cliente não ter trabalho em casa Para atender o seu esposo Ou a sua esposa bem Comer com a carna do sol torrada, né? É que vai É que vai A gente já viu isso aí Boa pena É a mesma coisa Valeu, é isso aqui A minha amiga Lurdinha A R$5,00 A R$5,00 Nem quem nunca viu ela aqui agora A Lurdinha saiu do arroz doce Não, arroz doce? Arroz doce, mucuzá, né? Não, arroz doce, sopa e bobó Sopa e bobó Arroz doce é lá, né? Arroz doce é lá, né? Arroz doce é lá, né? E o ovo é grande, viu, Jota? O ovo é grandão, né? É verdade, né? Me deu um tato fazer um negócio aqui Mas vou deixar pra lá Eu ia pagar o ovo Posso fazer uma pergunta pra você Sobre o ovo, não? Não, passa, mas eu soube responder Eu respondo Se não pertence, eu não respondo Vamos lá Olha o nosso amigo Chico aí É, diga aí Tem um retato pra mim? Marginho? É, tá aí Aí, tá aí Aê, na hora Aê, na hora Aê, Jota, vamos lá Vamos lá, Jota É, vamos aqui Aqui você tem o Ela tá correndo, né? Oxi O timão, o fomecão Aquela não tá correndo O tomate, a cebola Oxi O coentro, o coque A coxinha O que tentou é essa? Tem medo de se apresentar Na rede social, né? Já viu, rapaz É igual o prefeito Que é ele É, não Isso aqui Que eu sei que ali Aqui muito bom, né, Jota Vamos lá, Jota Vamos ali pra frente ali, Jota A coxinha, o pastel Isso, a coxinha, o pastel Vamos pra ali, vamos pra ali agora Vamos aqui Espera aí, Ricardo O tomate, o coentro O pimentão, a cebola Barato, barato Precinho barato, né? Barato Quanto tá o manho de coentro? Quanto tá um real? Um real, ói, gente Tá um real Tá barato demais É, bom, né, Jota? Bom demais Esse é nosso amigo, Ricardo Homem de Deus abençoado, né? Isso aí Vamos aqui, né, Jota? Vamos mostrando mais aqui A banda do nosso amigo Esse Matheus, né? É, Matheus A goiaba A goiaba A goiaba eu vou chutar Deve ser cinco reais o quilo É verdade, né? A uva A uva Gostosa, hein? Maravilhosa a uva, né, Jota? Isso, vamos mostrar Olha ele aqui, o sulubim Quanto? Dez reais Dez reais o quilo Tá bom, Jota Tá bom E você que comeu da uva, né, rapaz? Aqui Dá de quanto morrinho aí? Dois reais, gente Dois reais, qualquer um Ó, gente, vinha pra feira aqui Do conjunto Não deixa essa feira acabar, gente Essa feira tem que continuar É verdade Eu tô vendo que ela tá se acabando Mas não vai não Que Deus não vai permitir, né? É verdade Isso aqui Vamos aqui, né, rapaz? A melancia aqui A melancia no repolho Né? A goiaba A melancia A melancia pro talhada, né, Jota? Isso Um pouquinho A surubinha aí É aí A minha tá pra filmar Vai lá no carro A cortada aqui Vocês tão vendo aqui, ó Tem chão barata Tá vendo aí, ó Pano de praga Aí E Aqui é, Flávio Mamão, né, Jota? Olha aqui, mamãozinho aqui É verdade Ó, gente A feira já Eu tô percebendo Que cada dia que passa Ela tá diminuindo, né? Diminuindo É o bolinho aqui Coxinha O bolo Quanto tá aí? Panqueca Liga o preço Fala o preço aí pra gente Quatro Quatro E aqui é seis O bolo Seis o bolo Ah, se eu pudesse comer isso, Jota Eu ia comprar a dez talhadas pra comer É verdade, né? É Aqui nós estamos fazendo a filmagem da feirinha Da feira do mês de junho, né, Jota? Do mês de junho, que vocês tão vendo aí, né? Movimento aí Movimento, gente Eu vou virar aqui a câmera e Vamos Pedir a nosso senhor Jesus Que continue essa feira aqui Pelo que eu tô vendo aqui Cada dia que passa Diminuindo mais as bancas, né? Mas Deus vai abençoar e vai Mandar Mais gente pra cá Pra comprar Pra feirinha ficar aqui Que nem a feira Que acontece no domingo Aqui na cidade propriada Então, rapaziada, é o seguinte Você que não é inscrito no canal Se inscreve Dá um like Tá aí bem legal pra gente Compartilha, né? Nos ajude A gente aí também Na campanha do milho E ajudar também, né? Você dar dinheiro não É inscrever no canal Que a gente tá precisando De inscritos Pra gente atingir a nossa meta Lá de 19 mil inscritos Falta pouquinho, gente É pouquinho Pra você se inscrever E ajudar a gente aí Né? Se você encontrar um Que fala Mais do que é difícil Que se fala Encontrar um que fala É mais do que eu perco Porque você aí fala Imagina se você fosse política, hein, Jota? Fosse política, né? Não me fala Mas não fala não Não cansa não É brincadeira Vamos lá Já tá com você Vou parar agora Eita Aqui, pessoal Estou indo aqui A feira aqui, né? Já mostramos aqui A parte da feira, né? Tô vendo aí E aí, vamos lá Liga aí O fio aí O fio é É dois real Dois real Três reais Tomate, cebola 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 Três reais Coento Dois real Batatinha Três reais Um pacote de limão Dois real Bom demais Aqui a promoção Aqui, ó Bom demais Vocês, meus amigos Do Corinto Maria do Carmo Venham dar a grande oportunidade Dessa feira Porque essa feira É uma excelência Verdade E feira é demais Aê Aê Gostei Chamou Tá chamado Aqui tem até o cachorro Comendo no meio da rua É isso aí, pessoal Dê quantos minutos Esse vídeo aí Vamos pra 15 Vamos completar ele aí Gente, vou mostrar Tá vendo aqui Pronto Como tô Eu vou por aqui Por meio Ó A feira Tá acabando A feira Deveria ficar melhor Um dia De hoje O nosso gestor Mandar pra cá Um carro de som Com forró Né? Aí era bom, né? Mandar um forrózinho Aqui pra cá Doutor Valberto Bota aqui Um pé de serra Na próxima sexta-feira Aqui pra animar Essa feira, né? É, rapaz O povo começou agora Agora eu vou fazer uma pergunta Aqui ao pessoal Aquele que a senhora Aqui vai me responder É, vocês estão pagando Essas bancas? Pagamos sim Paga essas bancas? Paga quanto? 15 reais 15 reais Estão pagando Essas bancas? É Ainda a gente paga Bem a pouco Eu vou dizer Vou virar a câmera Tô só É, doutor Valberto Isso é uma vergonha Uma feirinha dessa aqui E ainda cobrar O povo aqui Meu Deus do céu 15 reais Eu fui informado aqui Tô mentindo? Quanto é Que você paga? 15 reais 15 reais Rapaz, tem que liberar Aqui pro povo Tem que liberar E dia de hoje Colocar aqui Um forró Pé de serra Pra animar esse povo Meu Deus do céu Tem de piedade De nós São Tontões É, exatamente Se a feira Tivesse forte Deveria cobrar Mas não agora O pessoal aqui Pelo que eu tô vendo A feira vai acabar Vocês não Mão pergunta aqui Você já pôr hoje O dinheiro de pagar a banca? Solta a banca Solta a banca Os 15 que ganhou Vai levar o que de lucro? Nada Se não vender até lá Nada de lucro Nada de lucro Tá vendo aí gestor É verdade Não é verdade? É verdade Então não tô criticando Tô ajudando Só um apoio Um apoio Pelo menos agora Que a feira está começando Isso Aqui não tem ninguém Pra ajudar não Então eu vou aqui pro meio Rapaziada É o seguinte É o seguinte Prefeito Doutor Valberto Ajuda esse povo Aqui do conjunto Eles aqui Eu tô vendo A feira vai se acabar E deixa Essas bancas aqui Não cobra nada não Esse povo não Não cobra Eu tenho certeza Que o senhor vai ganhar Muito mais que isso Jota Foi eu que falei Não foi você Foi eu Vamos lá Encerra o vídeo É isso aí Esqueba o nosso canal Dá o likezinho Compartilha Nosso pico É o 7998859 71-74 Vamos aqui na frente Jota Vamos aqui Vou encerrar o vídeo Aqui Espera aí Vamos aqui Jota Vamos passar o amendoim Vamos Jota Vamos aqui Vamos Jota Vamos lá Vai encerrar aí Então por aqui Deus abençoe a todos E já fui